Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô aqui pronto pra ir treinar, mas antes eu vim aqui rapidinho só pra falar um assunto com vocês que é como viajar gastando pouco. E se você, assim como eu, ama viajar, né? E a gente sabe que o dinheiro é importante, nem sempre a gente tem um dinheirinho aí sobrando, o que você vai fazer? Você vai seguir essas dicas que eu vou trazer no vídeo de hoje que vão te ajudar a não gastar muito e ainda assim conseguir viajar. E antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa aqui do like bacana e também comenta aqui esse vídeo porque isso ajuda a entregar o vídeo pra mais pessoas e a gente continuar fazendo esse trabalho bacana. E também temos algumas viagens já por aqui, então vale a pena quando acabar esse vídeo aqui ir lá dar uma olhadinha e aí você vai receber também muitas dicas que a gente deixou lá nos outros vídeos. Agora vamos pra dica desse vídeo aqui. Bom, parece um pouco óbvio, mas todos nós sabemos que o planejamento ele é essencial. Mas saiba que ele deve começar muito antes de qualquer compra relacionada à viagem e dessa maneira você vai realmente conseguir fazer boas economias. Comece escolhendo aí um destino com um custo-benefício legal, um local interessante e de preferência aqui no Brasil. E já vou dar uma dica aqui no Brasil, tá? João Pessoa é um local bacana pra você fazer isso, mas é claro que vale a pena você pesar aquilo que você mais deseja fazer, tá? E a proximidade de onde estiver saindo, além dos passeios que você desejar fazer. De toda forma, crie um roteiro diário para você ter noção do custo total da sua viagem, cada detalhezinho, incluindo valores médios a serem destinados a transporte e alimentação. E também você pode incluir mais de um passeio no mesmo dia, com base aí nas proximidades entre os lugares, podendo economizar com locomoção, por exemplo. Além disso, reservar uma hospedagem com antecedência e comprar as passagens também com antecedência vai te ajudar a ganhar aí bons descontos. E eu sei que nem sempre é possível escolher quando você vai ter aquela folguinha pra viajar, mas sempre que puder, opte por viajar em baixa temporada, já que nesse período se torna mais fácil de encontrar passagens mais baratas e até passeios mais em conta, os locais também vão estar um pouco mais vazios, o que pode te ajudar a conseguir um bom desconto em hospedagens também, afinal, vai ter uma demanda menor de procura. E para saber quais meses representa a baixa temporada, você vai precisar ter escolhido justamente o seu destino. Por exemplo, em junho as temperaturas tendem a ser mais baixas, isso em grande parte da região do Brasil, o que faz com que os destinos de praia estejam aí em baixa temporada. Aliás, esse é o caso de um destino muito famoso, sobre o qual já temos vídeo aqui no canal, que é o Rio de Janeiro, onde junho até o ingresso do Cristo Redentor fica mais barato. Em março também é um bom período, já que nesse período aí as férias escolares já acabaram e os locais tendem a ficar um pouco mais vazios. E uma boa dica é buscar as passagens para março, no mês de novembro, durante a Black Friday, onde a gente costuma achar bons preços. E por fim, eu quero te lembrar que menos é mais. Por isso, sempre leve pouca bagagem, isso fará com que você não precise despachar no aeroporto, vai te economizar dinheiro, eu tenho certeza que vai te economizar aí cerca de 120 reais. E além disso, ter pouca coisa te permite fazer um translado entre a hospedagem, o aeroporto e também vice-versa com o transporte público, já que você não vai ter tanta dificuldade em transportar esses pertences, sabe? Não vai ter necessidade de, por exemplo, ir de táxi ou coisa do tipo, o que tornaria mais caro. E isso também vai te ajudar a não comprar tanta roupa ou nova assim para viajar, você vai levar apenas aí o necessário e já vai te dar também uma boa economia. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui, nos siga lá no Instagram, rouba onde ir 360 para ficar por dentro de várias dicas, destinos incríveis ao redor do mundo, sempre prezando pela economia, que é o que a gente ama. E também não deixe de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações e antes de ir, nos deixa aqui um comentário sobre uma dica que você faz aí, que te ajuda muito a economizar durante alguma viagem. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!